Sabe o que é o trecho, sabe o que é o destrecho, sabe, minhas chaves, minhas cadeiras, minhas correntes, meus cadeados, caravá, dono. Salve, seu Tranca, boa noite, obrigado por mais a oportunidade desse bate-papo. Faz muito tempo que a gente não se conversa, né, dono, então é bom que a gente vai colocando os pingos no zi. Tá certo, seu Tranca, hoje o senhor quer falar sobre alguma coisa específica ou eu posso ir levando a conversa? O senhor vai poder levar a conversa depois que eu começar a falar minhas coisas específicas. Por favor, fica à vontade, seu Tranca. Quanto é que o senhor está cobrando para o senhor receber seu guia e dar palestra para chamar o povo? Quanto eu cobro? Eu não cobro nada, seu Tranca. Ah, então o senhor dos mil, então, porque eu tenho visto uns aí, uns de outros, que fala que recebe até uma santa católica, aí todo mundo vai, esse aí você diz cardicista, arrecada um monte de gente, vai todo mundo lá, Ah, mas ele não está, ele não está com ela, aí ele está falando na inspiração dela, mas mesmo assim o povo está dando dinheiro. Aí já vai no embalo, já vem o safado e o safado faz assim, eu estou recebendo o ET tal, que agora a moda é falar ET. Aliás, por falar nisso aí, eu já vou me enrolar de novo. O povo que pensa que nós esquece, a gente é esquecido no passado e não aprende palavras novas, eu sei que é esquecido no passado e não aprende palavras novas, porque tudo é uma evolução. Então, muitas vezes o senhor vai vir aqui, eu posso chamar muito bem de chapéu, Mas eu também aprendi a falar recentemente uma palavra que eu achei até engraçada, foi o tal do gambé. Gambé. Que eu nem sei se você sabe o que é, sabe o que é gambé? Não, dessa forma que o senhor colocou no passado. Gambé na terra do meu bué é policial. Então eu posso falar chapéu de couro, posso falar gambé. Antigamente o povo falava assim, como está a situação dele na polícia. Recentemente também me ensinaram a falar, puxa capivara. Nós aprende a linguagem dos seis, mas não é preso no passado, isso é coisa de espírito atrasado. E quem pensa que Exu está preso no passado, é você que está atrasado. Porque eu sei que tem muitos que criticam, falam assim, isso aí não é Exu. Exu não fala isso, Exu não fala aquilo. Meu querido, se eu quiser, eu uso o cérebro do cavalo para falar até em francês. Se bem que comigo não vai combinar muito não. Mas é verdade. Mas se eu quiser, eu uso... Existe uma coisa que é uma interconexão de médium e de entidade. Então quando eu convier para a entidade, que o médium faça a leitura de tal livro, ele vai ser feito. Especialmente esses livros doutrinários, no começo da religião. Que agora o povo já não sabe nem mais o que é a diferença entre o orixá, se Exu, se é médium, já não sabe mais nada. Então especialmente quando as entidades falam assim, leia o livro de Urantia. Esse aí está fudido. Esse aí que tiver que ler o livro de Urantia, está fudido. Porque esse é difícil de entender. Então não fique pensando que Exu parou no passado. Quem pensa desse jeito é quem está parado no passado. E se eu esquecer isso que é fazer essa religiãozinha de 100 anos na Terra, frutificar, é bom fazer a sua mente ampliar. Mas também não é para fazer as gracinhas de ir na frente de um palanque e falar, estou incorporado com a entidade Zé Pelinta dos Cacetes. E cobrar ingresso. Que se não daqui a pouco eu também vou lá. Hoje quem vou, vou receber a mulher barbada. Pode falar para o médico. Vai receber a mulher barbada. Hoje está virando um circo. Então é assim. Se for para fazer um trabalho de palestra em que a entidade vai estar presente, o senhor pode fazer duas coisas. Quer cobrar? Cobra. Alimento. O senhor quer cobrar? Cobra. Ajuda assistencial. Para uma casa de drogado, de criança, de velho cacete. Agora não me venha com a ideia de falar assim, eu vou pagar o médico porque é o tempo dele. Então se for o tempo do médico, eu faço o trabalho dele como terapeuta, não como entidade. Porque eu, dono, vou falar uma coisa. Eu já desencarnei, hein? E vou falando uma coisa para o senhor lá de cara, não precisa de dinheiro não, hein? Quando eu falo para as pessoas, para que cobrar? É justamente por causa disso. Não se cobra em corporação. Agora se você tiver que fazer os seus ebó, os seus trabalhos, as suas coisas, as suas coisas, vocês são terapeutas também. Aí vocês podem até viver disso. Mas não venha falar, a entidade tal está cobrando tal. Então, o que pode pedir é material. Eu gosto de ganhar meu bifinho, já falei que eu gosto de ganhar meu bifinho. Eu gosto de beber. E eu não nego não. Eu gosto de beber. O tonto do bolso, a bebê da tal da cerveja zero. Vive doente também. Mas eu, eu, vive tomar uns tibióticos. Os meus tibióticos foi sempre tomar minha cachete que me aquece. Então, meu senhor, não venha com essas ideias de que... O médio está cobrando agora a aula, porque está incorporado, falando de tal, que isso aí já não é nem mais animismo, isso aí é charlatanismo. E aí que eu entro com a minha puxada de orelha. Tem muito médio aí, que tinha que ter as orelhas daqui... Como é que chama aquele deus indútem, as orelhas grandes? Ganesho. Tinha que ter a orelha tão grande do Ganesho para poder puxar bastante. Até parar de fazer a palhaçada. Porque Exu não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é vocês. Então, na hora que vocês quiserem fazer trabalho... Eu vou dar um exemplo. Meu burro, seu Fernando, você nas quantas? Vai dar uma palestra, então que seja ele. Agora, não venha falar... Meu burro incorporado com o Tranca Rua, vai lá. Porque se for só ele, com o Perlão da Palavra, se eu me diga uma coisa, vai dez pessoas. Agora, se for eu, que eu sei que eu sou muito bom. A propaganda, a banda negócio, eu mesmo faço de primina. Quando deixou Tranca Rua, vai um monte de gente. Mas não se cobre por isso. Uma coisa é você fazer um trabalho de 50 minutos no médio, de 10 minutos de uma palavra que a entidade lê a falar no final. Agora, não faça do trabalho, o trabalho da entidade, para amealhar dinheiro dentro dessa terra. Porque Exu não precisa de dinheiro, não. Exu nem santo, nem santa, nem orixá, nem peto velho, nem caboclo, nem ninguém, né? Seu Tranca. Meu senhor, vamos conversar. Venderam Jesus por 33, fez 30 denários, dando 30 denários isso aí, né? E por quantos milhões de denários que vocês estão vendendo, Exu, hein? Vocês estão vendendo trabalho de Exu muito mais caro do que o preço do próprio Cristo. Bando safado. Safados e safadas. E aí, que aí o povo vai começar a falar, esse aí, esse aí tá prejudicando nós. Esse aí tá atrapalhando nós. Meu senhor, uma coisa é o senhor fazer seus trabalhos, outra coisa é a entidade. Entidade incorporada não precisa de um tostão. E falei mesmo. Eu não ia falar, mas falo mesmo. Tá certo. Agora, senhor, dê continuidade à nossa conversa, que eu já estou de muito bom humor. Oh, que bom, seu Tranca. Indo por essa linha, eu, o Fernando e várias pessoas pelo Brasil e pelo mundo, fazemos trabalhos magísticos, onde somos amparados pela espiritualidade, através da intuição, e por isso, nós temos a permissão para cobrar. Mas, então, partindo do seu ponto de vista, que é igual ao meu, eu não posso cobrar, caso venha um familiar espiritual meu, presentear uma pessoa, porque ela tem o merecimento de receber aquela graça, aquele conselho, que vai ser dado naquele momento. Então, eu já ia, já, não é uma quebra de lei o termo, já seria errado, da minha parte, cobrar por algo que tá sendo presenteado, dado de graça àquela pessoa. O presente é uma coisa, a salva é outra. A salva é os seres, mesmo como pai de santo, quando não estão incorporados, ou como terapeuta, como macubeiro, leitor, cigano, o cacete. Isso aí vocês podem cobrar que é o tempo dos seis. E vocês têm o amparo da gente sempre. Às vezes eu dou uns puxando de orelha. Mas amparo e intuição vocês têm. Agora, não fique achando que de falar com você, é a sua entidade que vai estar 100% lá. É o trabalho em conjunto. Eu já falei, o dinheiro é para o terapeuta, para fazer até construção de outras coisas. Meu burro hoje tá precisando levantar dinheiro para poder pagar aquela porra daquele aluguel do terreiro lá, que eles estão pagando lá, porque não é deles. Então, quem tá pagando é os médicos que estão fazendo desenvolvimento. Tá errado. Não tá errado. Tá sendo prestado as contas direitinho. Agora, tem muito que está ficando rico aí, dono. Bota 100 em média para pagar uns 100 contos para poder trabalhar ali dentro. E não gasta 10 com cada um. Nem mesmo na atenção. E não ensina. E também é a pior de tudo que não ensina. Então, só tem os... Tá virando igualzinho, pastor. A diferença é só o nome. Entendo o que você quer dizer. E o interessante é que dentro da Umbanda é uma ciência tão grande, tão bonita, com tanta coisa para ser explorada, como algumas pessoas têm algum conhecimento e colocam isso como mistério para outros. Mas é que tem uma coisa chamada de ser humano. E ser humano é um bicho safado. É verdade. Tem gente aproveitadora em qualquer religião, seu dono. Infelizmente, sim. A tal da mãe da... daquela... A pombageira gosta muito dela. Eu aqui não gosto. Da Madre Tereza. Os povos falavam e deusavam ela. Mas aquele dinheiro lá não era muito distribuído muito para os pobres, não. Viu, dono? Tem igreja católica por trás? Ha, ha. Pode ter certeza que esse dinheiro está indo para algum lugar. Porque o Papa está papando. Como falou o Preto Velho. E, seu Tranca, saindo um pouco, dessa questão, o que o senhor pode me falar agora nesse período que nós estamos da quaresma? Tem algumas... Eu não acredito nisso. Mas tem algumas pessoas que acreditam que não se pode deixar, por exemplo, seu Tranca Rua vir em terra para fazer uma caridade porque estamos na quaresma. O que o senhor acha disso? E estava escrito lá no livro que vocês aprenderam que vocês são cristão que não era lícito fazer cura aos sábados. E o próprio Cristo fazia. Não fazia? Verdade. Quaresma é coisa para católico. Eles vão deixar de tocar o sino deles durante a chamada missa. Eu não sei por que vocês estão deixando de tocar os seus tambores. Por que vocês têm que ser dependentes tanto da igreja católica? Tem pai de santo antigo que de tanta fé na igreja católica cobre até os seus altars, seus congás, com pano roxo. Nessa época trabalha mais as almas, isso eu concordo, e mais os exú. Agora eu vou falar uma coisa. Quem manda na Umbanda, na Orixá? Sim. Lá na Nigéria, tem quaresma? Não. Orixá deixa descer lá na terra dos africanos? Não, não deixa. Então vão lá, Gatsebesta. Olha vocês se escravizando pela igreja católica novamente. Vocês mesmo se jogam lá. Tem pai de santo que não consegue fazer o trabalho dele se nunca está o óio bendito que ele vai conseguir através de algum padre, que você sabe que tem padre que até mede, né? Não consegue o tal de santo dos óios, que é a cinza, que é feita na quarta-feira de cinza. É uma dependência, uma interdependência. Isso aí se chama sincretismo. E eu quero saber quando é que a Umbanda vai começar a virar Umbanda e não vai virar salada. Porque hoje está uma salada. Quando alguém, aí vem um ali que está tentando endireitar e o outro já não concorda. Eu quero ver quando é que vocês vão perceber que as energias não é para aprisionar. Porque eu vou falar uma coisa. Chega fim de ano. Todo mundo dá o recesso para... Ah, as atividades do terreiro estão paradas. Só volta o dia 22. É 22 de São Sebastião, né? Isso. Aí começa o São Sebastião. Aí já cai no carro do carnaval. Aí fecha para a quaresma. Mas aí, então, o Banã é um desses povos, é uma instituição fechada. Aí vem uns tontos aí que falam que... que o diabo está solto nessa época. É só nessa terra. É só em terra de dominado que isso acontece. Vai na terra onde se pratica a verdadeira religião do orixá para ver se alguém é escravo de católico. É nada. É verdade. Eu entendo que esse próprio sentimento de escravidão que a igreja católica deixou entre principalmente os negros. Você sabe que esse país fala uma língua só graças aos negros, né, Dona? Foi porque eles deixaram de falar suas línguas africanas para poder falar a língua do dono deles aqui. E eles eram obrigados na igreja também. E mesmo depois que acabou a escravidão eles continuaram com a mesma ideia que tem que respeitar a quaresma. Isso porque o patrão o dono o dono do escravo o padre falava para respeitar a quaresma. Aí aquela senhorinha negra falou que tem que respeitar a quaresma. Então ela não era completamente liberta. Mesmo as mãezinhas de santo do começo do Catimbó no começo da Umbanda Primitiva mesmo essas que vocês falam dos ex-moraes esses aí ainda tem aprisionamento. com outras doutrina e com outras religiões dominadoras. Então está na hora de vocês criarem um código aí vem o filho da puta e fala assim essa aqui é a teologia verdadeira da Umbanda. Não senhor ainda não foi codificado porque não foi criado ainda um religioso central para o culto de vocês. Porque uma religião de 100 anos falta muito primeiro tem que tirar metade de animista metade fingidor até achar um santo um avatar um homem sério para falar a partir de hoje as normas da Umbanda é essa. Porque cada um mexe a cuia para o seu lado. É verdade. E também eu acredito que isso seja um pouco difícil não pela questão do aparecimento de um avatar mas pela forma que a Umbanda dá essa liberdade cada um pratica a Umbanda do seu jeito dentro da sua casa. Por exemplo se eu chego se eu tenho uma estrutura nova de Umbanda e vou apresentar essa estrutura de Umbanda para um pai de santo que está fazendo um trabalho abençoado há mais de 40 anos pode ser feito um comparativo para ver se pode se agregar alguma coisa mas uma mudança assim de uma só com 100 anos como o senhor falou eu não acredito não. Meu senhor se na sua casa você pinta o seu oxalá de preto o problema é seu. o problema não é um é um ficar falando mal do outro até papagaio fala né Dono até papagaio fala o problema é um ficar colocando ele no outro aí o pior de tudo são essas formiguinhas esses médiozinhos que não param o terreiro principalmente as mocinhas elas chegam brigam com a outra por causa de ciumeira porque a roupa da outra está mais diferente que essa que você aí ela fica migrando vagando entre os terreiros aí ela vai comparando e fala o terreiro é assim ele é assim aí começa a fofoca aíada siga a sua casa quer visitar um outro pode visitar mas não fique fazendo fofoca e tem muita gente que pensa que só existe um tranca rua tem muita gente que pensa que existe só uma malectéria que existe só um pai joaquim meu senhor são os títulos que são dados e com o tempo vai surgir mais e mais outros isso aí é só a ponta da montanha quando vocês crescer em conhecimento e concordância entidades mais evoluídas não que eu não seja não que eu não seja mas entidades que estão com um nível mais ascenso vão começar a se manifestar também nessa religião mas como é que vai fazer isso se ainda o povo está desse jeito eu entendo e já é tão bom o conhecimento que você traz que outros irmãos trazem que seja passado para nós e mesmo assim parece que às vezes não surte tanto efeito imagine chegar e ter um conhecimento receber a mesma coisa que eu conversasse com você e não entendesse uma palavra do que você diz falar enrolado não resolve nada que nem o ventaninha gosta e fala bonito vos queres desejeis poderes mas não resolve por isso que vem pouco adoro falar mas aí chega um desse chega e fala eu não sou desse plano sou de outro plano aí já vem aquela história já tem um bandista que nem acredita que tem vida em outros lugares aí já vai falar aquilo ali é mentiroso pois eu vou falar uma coisa para o senhor tem muito preto velho que você pensa que é preto velho que é ser de outro plano viu Dono e Exu também então esta religião que o senhor tem não só essa como outra ser espiritualista está sendo visitada só para fazer o teste porque se não está sendo aceito nem na espiritualidade ainda imagina se os homens descer de uma vez e falar leve-me ao seu líder fodeu verdade isso aqui é um laboratório para ver a ética do verdadeiro bandista e você sabe né qual que é o verdadeiro pagamento do Exu você quer me agradar é você chegar e falar seu tranca eu consegui aquilo que eu pedi para o senhor desde que seja para o seu merecimento consegui fechar fechar aquela ferida que estava fechada consegui abrir aquele negócio consegui afastar aquele mal ah meu amigo mas eu vou te falar o meu outro lado da moeda eu também sou cobrador cármico se tu for ruim ou se tu tiver que pagar por alguma coisa não existe uma cumba que vai ser feita para poder resolver o teu caso que você está aqui para resolver muitas coisas o que meu burro está fazendo aqui onde é que ele está agora ele está do outro lado do mundo ele está nos Estados Unidos em Nova York não é isso? podia estar se divertindo podia Dono? podia podia estar se divertindo no meio desse povo está fazendo o que? trabalho de sacerdote porque porque ele foi sacerdote na outra vida um mau sacerdote então ele está agora ajudando a levantar muitos que ele afundou está certo e mas e você também não foi muito santo não você não tem cara de ser muito santo não aliás o Zexu gosta do senhor tem um tem um negocinho com o senhor de esquerda que eu vou lhe contar talvez seja porque eu seja sincero eu gosto de você seu trato eu não estou falando isso por metáfora nem por interesse do conhecimento que o senhor possa ver me dar gosto porque gosto é simples assim é o verdadeiro humanista nós é compadre não adianta me chamar de meu pai detesto que me chame de meu pai quem tem filho barbado é gato mas me chame e também me chame de irmão então vou lembrar que você deve ser crente mas me chama de companheiro me chama de compadre e esse negócio de Exu 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 aí causa a mesma confusão o povo já não sabe mais a diferença entre orixá Exu e nós a gente usa o título deles assim como eu um dia você vai saber meu nome verdadeiro mas hoje eu uso o título do meu patrão que é seu tranca um dia você vai saber mas por enquanto use o meu título de trabalho não presta atenção na entidade presta atenção na mensagem não é no carteiro que você tem que ficar olhando porque às vezes o carteiro pode ser a coisa mais linda de zoia azul que vai trazer uma mensagem de desgraça para você então você presta atenção na mensagem não no mensageiro mensageiro vagabundo tá cheio aí é verdade e é interessante porque nesse meu contato com Exu os pombogiras a maioria dos umbandistas tem se você ficar lidando só com a esquerda você vai ficar desequilibrado eu entendo o que chamam de esquerda Exu que faz cura Exu que auxilia pessoas em campo de trabalho Exu que graus de Exu que trabalham de forma grandiosa até mesmo no auxílio de tomada de decisão para o futuro de nações eu vejo a energia o orixá Exu os falangeiros de Exu como o senhor seu trancar não como essa visão que a maioria das pessoas tem que é algo negativo sei que a mesma espada que me protege é que corta minha cabeça se eu fizer besteira mas é aquela história de andar na lei são poucas as pessoas que tem digamos assim o desejo de ser merecedor de andar na lei é o que eu tento fazer você sabe quem é que critica aquele que fala cuidado com Exu que Exu isso Exu aquilo é aquele que sabe que ele mesmo dentro dele ele é uma fera é aquele que não confia qual é o animal de estimação do meu burro acho que você não sabe se não foi na casa dele ainda não se eu não me engano ele tem um gato e uma cobra não é isso? é ele tem uma cobra tem os morcegos lá agora mas é a cobra e a cobra é mansinha mas coloca na mão de algum outro para você ver se ela não vai dar o bote também uma coisa quem fala mal de Exu é aquele que não entende energia de Exu porque energia de Exu meu filho ele te dá a força desde o fundo se eu me perdoe falar vou falar medicamente da parte do períneo mas ele é a força do teu saco meu senhor é ele que dá a virilidade do homem é ele que dá a vontade na mulher e é ele a que dá a vontade de trabalhar agora vem uns uns condenados aí que vem falar ai você trancava já tomei banho disso, disso, disso daí eu não consigo arranjar emprego meu dono não adianta você chegar tomar banho de capinguiné com não sei o que com aquela lá e não sair de casa para procurar emprego porque esse emprego não vai vir você quer arranjar emprego decente tome banho de sabão lava teu cabelo você se numa segunda-feira vai oferecer o teu trabalho para os outros não fique esperando que tomar banho de rosa vai aparecer seu marido a pomba já vem e vai se falou o que que adianta ela fala mesmo a Mulan o que que adianta você tomar banho disso, daquilo se você deixa seus cabelos cheios de ponta se você não escova os dentes se você não se embeleza então depende de cada um é muito fácil falar de Exu eu quero ver se esses aí reconhecem os próprios erro deles é difícil é mais fácil jogar a culpa translocar a culpa para outra pessoa ou para uma entidade os povo gosta de ir no terreiro no dia que é trabalho de preto velho vai 30 pessoas ah mano no dia que é trabalho de Exu fica negro para fora e eu vou falar mais uma coisa tem terreiro que está cobrando trabalho de Exu aí fala mas cobre por quê compre 10 reais vai juntando de pouquinho em pouquinho para ver se um Exu bebe 10 reais você está papando igualzinho o papo ô pai de santo safado e fala que é para ajudar a casa fala que está dando cursos palestras incorporado pode estar irradiado mas nesses momentos quando estiver irradiado você vai ajudar a instituição porque eu não preciso de dinheiro de nenhum tostão eu preciso dos meus meus negócios você sabe que a gente a gente precisa ter os fundamentos os assentamentos sempre muito bem cuidados isso é necessário para isso eu sei que vocês usam dinheiro mas é para isso eu sei que vocês trabalham também é um tal dos terapeutas hoje em dia não querer trabalhar todo mundo consegue tem gente que não quer tem gente que quer viver só disso mas dá para ter um trabalho normal e ainda ser terapeuta olha o que meu burro faz ele trabalha lá ele atende gente lá ele está aqui gravando com vocês esse negócio que eu sei que daqui 5 anos essa mesma palavra vai ser repetida quando ele já estiver desencarnado eu sei que essas mesmas palavras vão ser repetidas de alguma forma está colaborando para o esclarecimento do zumbandista que assim seja aí dá para ter dois trabalhos dá para você ter seu emprego normal e dá muito bem para poder fazer outras coisas dá isso é uma questão de tempo de dedicação tem uns que só conseguem se dedicar a isso é só porque a vida é para aquilo mas eu vou falar uma coisa para o senhor no começo da inquisição tinha os povos albigense albigense que chama ventania que sabe falar disso aí porque tem a ver com a encarnação dele durante o dia que existia dois tipos de cristão um era o padre que durante o dia ele encheu o papo de comida boa e bebeu de bom vinho e de noite rezava a missa e lá os albigenses eram aqueles trabalhadores que de noite viravam padre então de dia trabalhar normal de noite pregar a palavra ensinar o que é o cristianismo foi aí que começou a inquisição é aí que começou a inquisição vamos perseguir esses aí que estão sendo que estão fugindo do nosso esquema porque desde o começo já mamavam então assim não mame na religião se você nasceu pra ser só sacerdote e eu creio nisso existem alguns poucos agora tem outros safado que não quer trabalhar e fica se aproveitando pra ganhar dinheiro em cima do Exu e é sabe onde é que isso eu adoro isso aí porque eu sou cobrador então eu tô vendo isso aí daqui a pouco eu já vou ver nego começar a tombar aí vai falar é academia Exu por que que ele não me ajudou por que que minha mulher descobriu que eu tô traindo ela por que que minha vida começou a acontecer isso por que que eu não sou feliz não sou eu que tô fazendo nada pra você não é você mesmo que tá se jogando num buraco e eu só tô facilitando pra ver se você enxerga neste momento eu tô dando uma chance quem sou eu pra dar chance estou dando uma dica preste atenção seu tonto daqui a pouco você chega no fundo do poço e você vai ver que quem você falava que te ajudava não tinha paro nenhum porque vai ser o primeiro que te acusar falei verdade e também o Exu e também o Exu e a pombogira que vê uma pessoa o filho deles fazendo isso fazendo agindo de uma forma negativa com esse sentimento dentro de si ele cruza os braços e fica olhando né ele não vai digamos desamparar mas que ele vai deixar ele aprender a própria lição ele vai né vocês tem um orgulho o seu orgulho não é quando você mexe com suas pedrinhas e consegue fazer as pessoas sarar de fato o todo médio tem um orgulho o orgulho do burro que trabalha aqui é quando ele lê as cartas o burro dele essas coisas e acontece quando é coisa triste e infelizmente acontece também é dito mas o orgulho do Exu é o Exu avisar e você não fazer a bobagem pra que Exu consiga ganhar ponto eu não ganho ponto vendo você se desgraçar eu ganho ponto fazendo você se evoluir mesmo que eu esteja me retardando até minha hora de evolução hoje eu tô falando bonito demais é que tá faltando cachaça nessa terra pode tomar cachaça enquanto pode a porra dos remédios eu tô falando três bióticos não pode beber eu tô doidinho pra beber porque aí eu fico engraçado mas Exu tem que ser engraçado também viu porque se Exu não for engraçado eu perde a graça eu mesmo me engraço nas minhas graças tá certo e é interessante porque você coloca essa sua graça você coloca na sua risada muito do seu trabalho e as pessoas simplesmente não entendem não percebem que isso é envolver elas na sua energia pra que você possa fazer um bom trabalho junto a elas isso chama magia som cada vez que eu dou uma risada eu tô abraçando cedo aqui a todo seu lado é abraço de bêbado mas é verdade é abraço de bêbado o bêbado quando tá bêbado ele abraça ele ama todo mundo é mesmo que Exu é igual Exu quando ele tá trabalhando lá usando o fogo líquido ele consegue expandir mais o chakra do meio assim ó aí eu falo chakra já vai aparecer um desgraçado aí ó tem esses negócios de colocar a mãozinha pra cima e pra baixo agora não tem? sim acabou de aparecer um desgraçado pra botar a mãozinha pra baixo porque Exu falava chakra vamos largar de ser burro o burro tem que ser o médio né é por isso que tem que acabar por nós aprendizado se você soubesse que Exu é doutor e eu sei que bota a mãozinha pra baixo você que é o burrinho aí você ia entender mas até papagaio fala né deixa falar mas como é que um Exu pode não saber não falar com o chakra como é que você faz acoplamento como é que você faz essa conversa comigo né seu tranca eu podia chamar de outro nome chamar de bola redonda aí você não ia entender é verdade eu vou chegar pra você e falar dono eu tenho mestres que me ensinam do lado de cá mesmo sendo Exu você acha que não tem Exu de origem védica tem e olha que tem olha que tem que vocês pensam que lá é terra só de santo lá de Deus lá é terra de diabo também então tem muito o trabalho tem um centro chamado Agina quebrei o meio da testa eu vou falar isso você não vai entender não adianta falar Nade não adianta falar outras palavras diferentes você não vai entender o que eu tenho que saber é onde é que eu tenho que mexer e onde é que eu tenho que vibrar pra fazer o seu corpo vibrar e sair da estagnação e eu vou te dizer ô terrinha pra ter povo estagnado que fica tomando banho de rosa mas não vai procurar emprego nem macho espero espero macho na porta não sai não corta esse cabelo não se cuida engraçado como tudo volta também a uma estaca original que seria a própria atitude da pessoa de de querer melhorar simplesmente ela quer melhorar sem fazer algum esforço sem qualquer tipo de ação movimento é necessário eu não sou muito de Deus não mas vou falar uma coisa pra você não tem aquela frase é faça por ti que te ajudarei sim pois eu faço mesmo essas palavras perfeito além do mais ô seu tranco se o meu é me corrigir se eu tiver errado tudo é movimento tudo é ação tudo está em constante movimento se você não participa desse movimento você obviamente fica estagnado e não consegue nem progresso sim senhor você pode ver que os os terapeutas médium que mais trabalha são os que mais ganha sim em energia em crédito seja esse crédito através de seja lá o que for crédito espiritual ou até às vezes uma paga minha material ganha até terreno pra trabalhar quanto mais quanto mais sincero eu trabalho mais a energia vai voltar na mesma quantidade não é a quantidade de bode que você mata mas o merecimento eu vou te falar uma coisa seu dono se não for pra você conseguir aquela mulher que você tanto quer pode matar 77 quatro patas que não vai dar nada porque está escrito ali ó antes de você nascer já está escrito assim ó eu vou me fuder com mulher eu tenho dedo podre então pode matar quantos bode e vai estragar pode vai estragar bode à toa porque tudo é um pacto e você assinou o que você queria passar então ninguém disse eu vou contar uma coisa antes de você reencarnar um anjo falando ter uma vida assim ó não vai ser nada fácil porque mesmo pra que eles tenham a vida fácil é difícil algum algum problema todo mundo tem ou vai me dizer que tem rico os milionários não tem um câncer vai me dizer que os milionários não tem uma traição dentro de casa vai me falar que os milionários não tem um filho drogado então mesmo esses que vocês acham que está milionário às vezes está mais pobre que aquela senhora que vai ao chão e chega em casa e ela faz milagre com pequena quantidade de dinheiro que ela tem e às vezes a mulher pode ser até uma médium que vai trabalhar nas poucas horas e ganha uns quilinhos de carne uns quilinhos de comida pra ajudar a família dela essa aí você acha que Exu tem que ir em consideração por ela toda e é essa que eu quero ver acender cada vez mais Exu é pros pobres donos Exu não é pra quem vem me dar de ouro não até o Exu do ouro considera muito quem ele vai ajudar verdade e quanto a questão de uma pessoa que vai pedir ajuda a você por exemplo eu sou uma pessoa que eu tenho digamos assim uma pessoa boa tenho meus defeitos meus problemas mas pelo menos sou sincero chego pra você e eu preciso da sua ajuda você vai ver o que pode ser feito correto? e eu olho é agora se eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa vamos colocar boa como nós entendemos o que é bom e o que é ruim chego a você e visto uma cara de bonzinho e peço sua ajuda como é que é o procedimento? é da mesma forma? é a capa do cordeiro certo? acho que eu não enxergo eu não tenho mais o zóio oi físico mas eu sinto energia essa capa do cordeiro não me engana não você pode enganar qualquer coisa você pode achar que está enganando até o preto velho mas nós você não está enganando e é por isso que o povo fala assim Exu é verdadeiro Exu fala a verdade na cara assim Exu é verdadeiro eu não ajudo quem é filho da puta eu ajudo quem é sincero entendendo e sabendo disso seu tranca às vezes não ajudo desculpa te cortar por favor às vezes não ajudar é a melhor forma de eu ajudar porque é assim que ele vai tomar vergonha na cara e procurar emprego falei tá certo mas como eu ia falar sabendo disso sabendo que eu não consigo mentir pra você não consigo vestir uma capa que eu não sou tem muita gente que ainda não tem essa consciência e tem muita gente que tem e faz isso é uma verdade mas as máscaras elas vão cair a capa cai diante da gente não adianta mentir eu vou dar risada cuidado com a risada do Exu quanto mais gargalhado eu der mais verdade eu estou enxergando você pode enganar esses médicos que acham que é santificado esses que falam que os dos cardicistas ou seja ah isso é que faz evangelho e diz daquilo eles fogem da gente do ano porque a gente fala a verdade e eu já vi muita mesa branca o meu burro trabalhou uns tempos como frequentador de uma em que eles tinham o nome daquele dirigente espiritual a força ficava maior quando ele ia lá pra fora o povo falava ele vai orar mais forte mas é o cacete ele ia chamar Exu quando ele ia lá fora chamar Exu a força na mesa ficava mais forte então resolvi resolvendo tudo isso aí tudo é Exu o outro lado de Oxalá é Exu se é Oxalá que irradia é Exu que consome verdade e como eu disse no começo eu me sinto bem me sinto em paz com a energia Exu e eu também você me sentisse mal comigo mesmo e eu vou falar pra você não gosto de escutar uma uma palavra negativa porque é algo que me traz o meu divino eu me sinto extremamente feliz numa conversa com seu tranco eu me sinto extremamente feliz numa gira de Exu não como uma pessoa que é um pedinte que vai lá só pra pedir alguma coisa mas como um participante um auxiliador com o mínimo que eu posso fazer dentro de um trabalho e e também eu posso dizer uma outra coisa é interessante de como as pessoas acham que eu vou pedir só pro seu tranco me ajuda com o trabalho me ajuda com o dinheiro um bombogira me ajuda com a mulher não vou pedir uma questão de um auxílio pra uma doença porque Exu não trabalha com cura não vou pedir um filho pra tomar uma decisão uma decisão é estranho depois de tantos trabalhos que eu já fiz até hoje como o Fernando também fez em outros lugares como algumas pessoas tem uma consciência tão limitadora já tendo escutado quanto maior a sua intimidade com a sua atividade mais fácil você vai resolver conseguir ou entender os seus problemas eu vou lhe dar um exemplo vamos lá pra Terra de Shiva que esse ano meu burro entrou na fase de novo viu dos homens dos braços agora quando eu entro nessa fase daqui a pouco para até de comer carne aí começa a cantar mantra faz essas coisas vamos lá pra Terra de Shiva lá as mulheres chegam na frente daquelas imagens de bronze sentam ali do lado e começam a reclamar falando na orelha do elefante esse filho tá me dando problema falando tudo na orelha do elefante porque a intimidade dela é tão grande que conversando com o bronze ali ela vai conseguir resolver os problemas dela ou entender os problemas dela o que acontece na Umbanda a entidade vem e te dá ouvido o segredo é ouvido aí eu vou falar vou mais além vai lá nos povo da Aleluia eles vão dentro dos terreiros terreiro ah é um terreiro agora virou terreiro eles vão dentro da igreja ainda mais esses que ficam gritando sapateando virou uma palhaçada agora né estão tudo imitando vocês aí fala que vai abrir a palavra aí o tal do pastor fala uma coisa lá pra qual quer me escutar aí a pessoa aquilo foi pra mim é Deus falando pra mim o as pessoas estão sempre buscando um tipo de horoscopismo pra tentar ouvir alguma coisa da divindade agora vocês que tem a facilidade de ter um catiço do teu lado pra te ouvir te abraçar de bêbado e falar vai e continua vocês são beneficiados não precisa de horoscopismo e muito aquela senhora que vai lá ouvir lá da orelha do elefante ela sai com os conselhos falados ela sai tudo que ela despejou na tromba do elefante ela saiu já com lavada e assim é com os católicos assim é com todos aqueles o segredo da sua cura e o entendimento entendimento da sua cura é a sua intimidade com a divindade e não importa se essa sua intimidade tem chifre se tem casco se tem orelha se tem tromba se tem asa ou o que for o que importa é a sua ligação eu estou falando bonito demais isso é falta encaixar tá mesmo como eu costumo falar essa intimidade eu traduzo ela de forma simples como família é a sua família espiritual dono a família espiritual do meu burro vai de Exu ao Shalá de Ganesha a Shiva abre o leque tem gente que consegue só ficar na Bíblia só ficar na Jeová esperar um louco lá falar uma palavra maluca falar aquilo que era pra mim quando tá tão fácil ouvir a palavra não é quase sua divindade se você acreditar só num Deus aquele que conversa com ele em silêncio não precisa de desespero não então ainda você sabe que os povo vem na Umbanda pro cansaço do Candomblé aqui no Candomblé toda vez que pra poder falar com o Orixá tinha que falar com a Balaô e jogar os conchinhas e com esse dinheiro ia já na Umbanda não tem tanto isso você consegue é por isso que começaram aí os Catiço e os Caboclo trabalhar no Candomblé que deixou de ser tão puro existe o tal do Candomblé o Morixá onde não fala nenhum Egun que chama não é de Egun agora existe a Umbanda onde você pode conversar com a entidade e sair com o seu coração já aliviado quando tá falando com o verdadeiro médio né Doutor porque eu vou te contar fiquei de safado não é mais de safado safado verdade mas quanto a essa questão quando você vai conversar com alguém e quer identificar se é uma coisa verdadeira escute a mensagem se ele não vai pedir nada pra ele se ele não vai te induzir a nada que você tenha como negativo se ele vai falar aquilo que é necessário que você tenha a percepção de que é necessário pra você ouvir mesmo que às vezes doa um pouco em você pra exigir certas mudanças não é possível que as pessoas não tenham capacidade de julgamento só se for retardado presta atenção começa a prestar atenção nas atitudes e você vai saber se presta ou se não presta verdade acho que a observação dos outros é uma coisa mais comum do que a própria pra saber identificar se aquilo que tá falando é bom ou ruim pra si mesmo tá falando três vezes tá certo três vezes que se frequentar um lugar você vai saber se presta ou se não presta mas você tem que ser esperto também não vá como uma ovelha é mas hoje todo mundo todo mundo ainda mais em terra Brasil tem que ter a malícia nem que seja por uma questão de sobrevivência e bem estar né seu troco mas eu acho engraçado esse mesmo que tem ele tem a malícia mas ele é enganado o tempo todo de outras formas vocês são enganados pelos dados políticos dos seis muito vocês são passados de trocha mas fica lá acreditando nos outros mas vocês tem capacidade de julgamento não é possível tem que ter eu tenho esperança que todo mundo ainda vai ter pouco de julgamento está acontecendo algumas mudanças aqui no âmbito político agora com uma intervenção militar tomara que seja uma questão para melhor né eu espero que diminua a quantidade de morte injusta que acontece na sua terra é verdade é verdade estamos conversando demais bom seu dono acho que eu já falei tudo que eu tinha que já falar deu recado eu não gosto de conversar muito senão começa a ficar desnecessário ah seu tranca eu acho que isso não vai acontecer nem tão cedo ah vocês estão para falar com o Ventania Ventania está com umas histórias de coisa de de povo de outros mundos que está querendo conversar e toca fogo nele para ele escrever esse raio desse livro hein Dono porque esse raio desse livro vai revolucionar muita coisa tá certo vou perturbar o Fernando para ele dar mais atenção a isso também vai ser bom falar com Ventania eu sei que não é necessária a presença do médium para a gente trocar uma ideia mas de vez em quando eu sinto falta de ter essa conversa assim através desse meio pessoalmente seria melhor mas eu também sinto falta disso no tarde o encontro que vocês vão fazer com certeza a Ventania vai estar lá aí vocês vão poder proser tá certo vou me retirando muito obrigado por mais essa oportunidade eu que agradeço por ter deixado sua paciência escutar minhas palavras que as vezes eu me enrolo nas minhas bobagens mas eu quero falar a verdade Saravá Saravá sua banda Saravá minha banda eixo bebeu eixo coelho eixo vá embora que já me chamou eixo bebeu